Falando de moda aqui na Coach em Ribeirão Preto e trazendo hoje a grande promoção com descontos de até 60%. Eu tô aqui com a Luciana que vai trazer dicas e muitas sugestões porque a coleção está linda e tudo com desconto. A Coach com essa coleção encantadora que a gente ama tanto e a coleção primavera e verão toda com desconto de até 60%. Vamos lá então para a primeira dica de hoje. Olha esse vestido que tudo de melhor, que traz essa brasilidade que a Coach tem. Gente, um vestido desse de R$ 469 por R$ 187. Gente, mas é muito desconto. É muito desconto. Olha isso. Gente, e fora que é um vestido gostoso, esse algodão da Coach que é uma malharia super bacana. E numa estampa que essa listra em dois tons de verde, lindíssimo. Super atual, super descolado, super moderno, com corte da Coach, que a Coach não erra no corte, gente. É impecável. Por R$ 187,00 com 60% de desconto. Vamos lá, tô vendo que tem outra estampa linda aí. Olha essa t-shirt. Essa estampa de guarda-sóis para o carnaval, para a gente sair de R$ 159,00 por R$ 63,60. Gente, R$ 63,00 essa blusa da Coach. Acho melhor vocês correr, né? Porque tô quase eu levando ela embora. Lindíssima. Tudo de melhor. E tem também os neutros, né? Olha que peça linda. Essa camisa neutra, tudo de melhor. Ela faz, ela tem essa tricoline, vem com esse bolso. Os botões são em Madri Pérola. De R$ 399,00 por R$ 159,60. Gente, vale muito a pena. Essa promoção de primavera, verão, tem que vir conferir. Nós estamos nos últimos dias. E eu tô vendo ali que a gente também tem masculino. Também tem masculino. Olha essa t-shirt. Linda de viver. Que é pra menino, mas as meninas usam também. Lelinha, de R$ 159,00 por R$ 79,00. Gente, olha isso. É o momento de ter coach no armário e não se arrepender. Porque a roupa da coach, quem vem, prova uma vez, já fica fã e já vira cliente. Vira coach lovers. A gente que é apaixonado pela coach. A coach, gente, o melhor jeans do Brasil. E em promoção em toda a coleção primavera, verão. Aqui na coach Ribeirão, na rua João Penteado, número 740. Vem pra cá, segue a gente nas nossas redes sociais. No insta, arroba coach Ribeirão. Já estamos esperando por você. Obrigado. Obrigado.